Bíblica, basta, basta, sorry, sorry, brisa, basta, basta, basta Bíblica, muito nome Parceiro, vai cantar na pai Esse nome também tá meu bom companheiro, parceiro Jesus, 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 Jesus Jesus, Jesus Vamos, parceiro, sonho, eu soube, toma, bocô Parceiro Vamos, parceiro, sonho, eu soube, toma, bocô Vamos, parceiro, sonho, eu soube, toma, bocô P Panama, énoque, Shapiro, meu cuido, eu soube Então, para ele, conde, seu filho, meu amour, seu Corre a caminho, eu soube Amém. 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 Amém.